Só se sabe quando você é dentro e tal e também sobre mim é quem foi orientando o cara a fazer. É bem assim. Onde o máximo desenvolveu essas coisas. E se for falar que vai de tocada e tal? Sabe o que parece muito? Devidas proporções. Faz que não fique. E gosta de escutar e acaba comprar equipamentos e não. Vem pra cá que a gente vai tocar aí e se desce. Sempre entra ali e mexe assim. É. Sempre foi. Provavelmente vai ser. Pra você falar pra sua trope, pra não ver, pra não ver. Pra não ver. Pra não ver sempre. Dá uma semana ou quase uma semana. que vai entrar aqui fora. Que é uma forma de... A gente tem lá também, né? A gente tem lá também, né? A gente tem isso. A gente tava até pensando... Depois da vida do Caio Argas. Essa coisa da... Já que sempre em casa não tá de lado. Trazer pessoas aqui fora. que fazem também. É a mesma coisa que a gente faz. Mesmo pra não legitimar o público que a gente... Não que a gente queira levantar uma bandeira de música experimental. Pra não ver, né? A gente quer tocar. Pra tocar. Tem alguém também, que a gente quer ver. Que dá exato. Que dá exato. Que a gente faz isso. A gente toca mais fora. É a mesma história, né? Sim. Que é só de trazer. Que não for. Que fora também. Mas a gente tem que fazer isso. Que é casual. Que a gente vai ficar assim. Não vai perder a porra nenhuma. 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 E sei lá. Toda essa caralho também vai passar um porra por rio. Toda vez sempre em contato com alguém daqui. Só que a gente simplesmente não tem condições de... de ter algum circuito ou qualquer... até agora, pelo menos. Mas é. Coisa simples. Tipo, pagar a passagem da figura. Não é. Porque as outras coisas são do mesmo modo. A gente fica lá em casa. Cerveja ali que racha. Remida tem. Feijão é só que tá mais...